1ª Leitura O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Leitura da 1ª Carta de São João Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos. E somos testemunhas e a voz anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejas em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor Salmo responsorial Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no Seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama ao céu Sua justiça, todos os povos podem vir à Sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos de coração. Homem justos, alegrai-vos no Senhor! Celebrai e bendizei Seu santo nome! Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Evangelho O outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo, e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, e não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da Salvação Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.